Bom dia, meninas. Vídeo de hoje. Tô usando a queridinha. Lembra que eu falei tanto pra vocês que estava na moda agora essa bermuda ampla, essa bermuda solta e comprida, quase até o joelho? Ela tá no vídeo de tendências e ela tá no vídeo que eu fiz de bermudas mesmo. Essa é a da Cor do Brasil. Olha, eu tenho um nude, tá? Ela é um pouquinho mais escura. Essa é a off e essa é a nude. Qual é a vantagem de você usar essa bermuda? A vantagem de você usar essa bermuda é que ela não é curta. Se você precisar usar ela no escritório, ela tem toda essa pegada alfaiataria. Eu coloquei um salto justamente pra vocês verem como que ela fica com uma carinha mais arrumadinha e não tão despojada. Se vocês entrarem no Pinterest e digitarem bermuda comprida, looks bermuda feminina, alguma coisa assim, vocês vão começar a ver isso daqui. Nós temos em linha lá no Pinterest, tem couro, vários tecidos em alfaiataria, jeans, tá? Ainda, mesmo que jeans com essa pegada um pouco mais alfaiataria, eu prefiro esse comprimento. Por que que eu prefiro esse comprimento? Eu já não tenho as pernas tão perfeitas. Por mais que a minha pele, tá? Eu não tivesse vazinhos, eu não tivesse... Eu não me sinto bem com coisas muito curtas. Eu, eu não tô dizendo que é errado usar bermudas curtas. Eu estou apenas dizendo que, pra mim, eu sou do comprido. Tem aquela bermuda ciclista no site, que daí ela não é ampla assim, ela não solta. Essa é a bermuda ciclista, ela é um pouco mais justa. Como se fosse a calça cigarrete, curtinha. Essa é como se fosse a pantacombozângela, curtinha. Essa é mais justa, mais sequinha, a bermuda ciclista, em montaria. E essa é mais ampla, mais soltinha, sobra mais. Mas, como eu falei pra vocês, agora eu acho essa pegada do soltinho. Mas nós não viemos pra falar dessa bermuda. Hoje é a vez dessa aqui, a âmula. A vantagem que eu acho dessa daqui, é que no verão, se vocês assistiram o meu vídeo que eu falei sobre looks de trabalho para o calor, vocês vão ver. Que uma das coisas pra você não passar calor, é não usar peças justas. As peças muito justas não passam o vento, não passam o arzinho pra você se sentir, sabe? Quanto mais justo, mais calor você passa. Então, o que eu acho? Essa, além de ser uma bermuda estilosa, não vai ter marcar. Ela não tem bolso atrás, porque ela sobra. Ela é algo mais solta. Então, nós não precisamos disfarçar bumbum aqui. Ela tem uma amplitude maior. Então, ela não é necessária colocar um bolso no bumbum pra disfarçar. Se você trabalha em escritório da advocacia, em consultórios médicos, eu não sei se consultório médico, eu não sei qual é o esquema, mas eu não sei se elas podem usar secretárias pernas de fora. Às vezes, acho que por causa da saúde tem que ser perna comprida, mas não sei também, tá? Não sei desses esquemas aí. Mas, enfim, se você trabalha num ambiente que você tem que estar vestida, não pode ter perna muito de fora, mas está calor, gente, isso aqui só mostra o joelho. Eu acho super estilosa. Tá, eu tô com o Maxi Cardigan aqui. Deixa eu pegar pra vocês. Maxi Cardigan com essa regata. Olha aqui, ó. Aqui é o Maxi Cardigan verde pra dar uma quebrada. Olha aí, ó. Tá friozinho? Tá fresquinho? Joga o Maxi Cardigan. Ele fica super estiloso. Eu adoro essa peça aqui porque no vídeo, não sei se vocês viram, mas eu falei. Detesto no calorão que as minhas pernas se toquem. Parece que eu passo mais calor ainda. Então, eu não sou da saia e do vestido no calorão 40 graus. Eu gosto de coisas que não deixem minhas pernas se encostarem. Gente, essa bermuda, ela é maravilhosa. Querem fazer um estilo? Ai, Lu, eu não trabalho em ambiente corporativo formal. Pra mim, pode ser algo mais tranquilo, tá? Vamos juntar o jeans e vamos juntar o tênis. Vamos tirar aqui. Tô fazendo os dois estilos pra vocês. Pra vocês verem. Bermuda e tênis. Bermuda e sapatilha. Bermuda, mule. Bermuda e flete. Vocês é que decidem o que vocês querem usar. Mas eu me amei com salto, essa bermuda com salto, tá, gurias? Porque é aí que tem a pegada do estilo. Aquele estilo bermuda com salto. Talvez pudesse ter uma cara mais largadona. E você bota o escarpão pra dar aquele ar inusitado. Bermuda mais curta, a luz, a bermuda mais curta, eu já falei pra vocês. Não é que eu ache errado, mas o meu biotipo, eu sou muito longilínea. Eu sou muito pernas compridas. Então, mesmo na época que eu tinha pernas bem melhores do que hoje, eu não era muito de bermudas curtas. Porque eu sou muito fina e comprida. A perna não parava mais, não terminava mais. Então, eu sou, por exemplo, essa bermuda, essa bermuda aqui eu marco. Pra mim, essa bermuda aqui é pra meninas um pouco mais baixinhas, perninhas roliças, entendeu? A lá Juliana Paz, assim. A bermuda ou curta ou comprida não é questão de idade, pra mim. É questão de corpo. O corpo das mais torneadinhas fica mais bonita essa daqui, mais curtinha. O corpo mais esguio, longilíneo, sabe? Como o meu, mais compridona. Eu me sinto melhor com essa. Não sei, gente. Porque senão a minha perna não termina nunca com essas bermudas curtas. Uso? Uso. Vocês viram que sábado eu tava com uma? Sábado eu usei pra vir trabalhar, tava com tanto calor, tava com uma verde bandeira. Mas é algo assim, não sou eu. Uso pra, por uma válvula descarga, assim, uso em casa, num ambiente mais relax, assim. Mas não é a minha cara, não sou eu. Então, essa é a bermuda carmela, que está no site da coleção nova, tendência verão 2021. No momento, nós temos ela no crepe, várias cores no crepe. E nós temos ela em lycra cor. Então, se vocês entrarem no site, bermuda carmela, nós temos em dois tecidos, lycra coro e crepe. Vocês vão amar.